Ela é um córrego, em tese, depois desse córrego tem uma série de cachoeiras. Nós passamos para vocês um e-flor, assim como o mapa, vocês baixaram o mapa. E aí a gente vai começar a trilhar. Não é tão difícil, ela é relativamente brutal. Dependendo do risco que a gente começar a subir, deve dar aproximadamente uma hora até a casa. A gente vai acender essa fogueira, vai fazer alguns, vai analisar os recursos, fazer coleta de alguns alimentos, como o mar, o mar, o mar, etc., coisas que a gente tem na trilha. E ter uma noção de orientação através do mapa. Então, foi exatamente para isso que a gente pediu para vocês para a cidade. É melhor ser filmado mastigando do que ser filmado morrendo, tipo, né? Tipo, a pessoa, ah, tô morrendo, tô cansado. E aí É melhor ser filmado. É melhor ser filmado. Olha... A CIDADE NO BRASIL 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 Cuidado com as pedras soltas Não precisa não torcer os homens não Enquanto a trilha estiver assim, Jessica, tu pode até bloquear o celular A CIDADE NO BRASIL Não fica atrás Calha aí. Pode ir atipulado Aí o ferrão é... Conseguiu acampar Não é passando O ferrão é atrás A boca dela é bem gravante Eu vou pro lado, pra ficar apegado Do seu lado, tu vai pra... Vou atipular Ela está propriamente procurando comida Procurando alguma coisa Não se preocupa você não é o alimenta Bom, não vamos, né? Gente, esse aqui é um sapinho, um filho, certo? Acabei de encontrar ele aqui no chão. Quem quiser pode pegar nele, ele não vai fazer mal nenhum, certo? Só que quem passou o repelente não pode pegar, porque os sapos realizam respiração cutânica pela pele. Então se você pegou o repelente e passar nele, pode intoxicar o animal e ele vier a morrer. Esse aqui ainda é filhotinho, ele vai crescer mais. E, tipo, ele não vai fazer mal nenhum. Os sapos, eles não são peçonhentos, eles não tem esse negócio, ah, fazer xixi vai, deixar você cego, sei lá o que. Não tem nada disso. Tem até uma diferença de, tipo, ele pode ser venenoso, mas ele não é peçonhento. Qual a diferença disso? Tipo, uma cobra, se ela te picar, ela inoculou o veneno, ela colocou o veneno como se fosse uma agulha, certo? Um sapo, ele não tem nada que vá colocar o veneno em você. Mas se você via comer o sapo, por exemplo, ele vai te intoxicar. Então ele não é peçonhento porque ele não injetou o veneno em você. Mas ele é venenoso porque ele pode, ele pode ter o veneno, tipo, ou se você for comer ele, né? Ou se você tocar também. Mas é justamente isso. Ele tem que se proteger de um predador que vai, que possa vir a comer. Os índios parecem que passam na foto das flechas, né? De alguns. Pronto, aí nesse caso, como a flecha vai procurar a pessoa, vai entrar, aí o veneno vai. A gente encontra uma garrafa pet, até melhor, porque aí a gente pode fazer um furo. Um furo na tampa dela, e aí colocar pra onde a água vai escorrer. Vai sim, vai sim. Acho que tá bom. Não precisa mais do que esse, não. Show! Vou pegar a mão um pouquinho. Pega aqui, a gente tem mais. Será que tá chorando? Tá escutando o barulho? Abelha. Show, vem aqui. Boa. 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 Bebergado. Oi, você sabe esse que a Bela tá aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL 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 de vir até aqui, aproveitar aí a fogueira, tem um espaçozinho bem legal ali pra fazer um camping dá pra fazer ali, dá pra fazer ali também, tem que dar uma limpada boa e é isso aí estamos limpando tudo aqui deixando tudo certinho pra que a gente possa deixar praticamente da maneira que a gente encontrou e aí pessoal, o que é que vocês acharam dessa experiência na missão secreta da Wildlife Ceará? é impossível eu saia daqui e já ia pra próxima na próxima? na próxima vocês acham que todos os objetivos foram cumpridos? sim deu pra descansar? demais muitas fotos na natureza? muito atingiu as expectativas? não, passou tem nada o senhor tá latindo alguma coisa deu muito pra esconder é aí eu fui nas minas de uma casa onde minha avó morou e eu achei um ferro de engomar com bicicleta brasa e tal ah, daqueles né daqueles amplos isso, isso aí eu vou até retornar sim se vocês quiserem eu tô fazendo reforma na caravana pra domingo que vem vamos lá nos destroços do avião que caiu na Pacatuba na Pacatuba? como é que tá o negócio do assalto lá? deu uma diminuída? rapaz, vai uns 5 policiais com a gente ah é? é massa é só o outro bicho vai ficar pitando direto né pelas armas que se empenham não, não não, é só quando chega perto né é só assim e aí Gautama como é que você acha que foi o desempenho do nosso agente? eu acho que foi bom todo mundo participou foi um o trabalho em equipe muito bem feito eu gostei né todo mundo se juntou pra pegar lenha indo pro fogo eles encontraram né eu tive que me perder pra que fosse encontrado e aí Laís como é que você acha? eu gostei muito eles que guiaram a trilha então se mostraram muito dispostos todo mundo sempre se ajudando cooperando pra atingir o objetivo é quem foi que achou aqui em cima? alguém chegou a ver lá embaixo? foi passando a Jéssica que tava guiando eu não lembro quem que viu no meio X né é o X e deu super certo eu me fiz que eu não sabia nem onde eles foram indo e eles foram indo então na minha opinião missão cumprida né missão cumprida bom pessoal estamos encerrando a nossa terceira missão secreta direto pra Serra da Tucundú aqui em Calcaia tá até já eu agradeço a presença de todos os nossos agentes que foram fundamentais no cumprimento dessa exploração de encontrar essa região repleta de cachoeiras e corredeiras d'água tá muito obrigado terem assistido a esse vídeo não esquece de deixar o like aqui embaixo se inscreve também no nosso canal e não esquece de acessar nossas redes sociais Facebook e Instagram da Wildlife Ceará muito obrigado terem assistido a esse vídeo e vamos pra natureza e aí e aí Legenda Adriana Zanotto